É a trilha do guaxinim, já estamos no jitó Todo mundo junto, aí a trilha do guaxinim, meu amigo aí Chegando aí as motas, devagarzinho, é pro cá Nós estamos aqui mostrando pra que vocês vejam Como é que tá? Haja coração, meu amigo Vamos lá, vamos lá, passa no rio pra eu filmar tudo Isso, aí, que bonito Arrocha aí, meu amigo, isso, bota fogo Olha, é bonito demais E vamos embora Aqui no jitó Tá vindo, pô, os caras saem Aí, as motos vindo, aí, chegando mais Eles estão passando aí Isso mesmo, aqui estamos no jitó Isso, vamos lá, continua passando Vai lá, dentro da água Olha aí, eles estão passando aqui dentro da água Pra que vocês vejam Eita, rocha por aí Que bonito Olha aí a festa aí É, vale a pena a gente estar de uma festa mesmo Se curtindo o povo brasileiro Olha aí, minha gente Estamos aqui, olha No jitó Vou filmar aqui, olha O rio Esse rio vem do Pau Podre O outro ali, ele já vem do De Canadá E a gente estamos por aqui Mostrando a trilha do Guaxinim Pra que vocês vejam Olha aqui o rio, olha Esse aqui, olha Esse rio aqui, ele vai Vem do Pau Podre Pra que vocês vejam Pra que vocês vejam Olha aí, olha O rio do Pau Podre Muito bonito Olha aí, olha Esse aqui é o rio Que vem do Pau Podre E aí, nós estamos vendo aí As motos estão chegando aí Está chegando mais Olha aí, meu amigo aí Está vindo aí devagarzinho Vai passar dentro do rio Eu vou filmar Olha aí, que bonito Que bonito Valeu, que valeu Aqui, aqui é o O outro rio Vem do Canadá Olha aí, o encontro do rio Aqui, olha Do rio Pau Podre Rio Canadá Vem pro cá Eles vão vindo aí Pra que vocês vejam Olha ele Vai passar do rio Olha aí, vamos filmar Vou resistar vocês no rio Vou resistar no canal Chiquinho Aliança Aê Que bonito Bora lá No canal Chiquinho Aliança Do Youtube Se inscreva no canal Valeu Que bonito Isso aí, bonito Se inscreva no canal Chiquinho Aliança Vamos juntos Lá vem as trilhas Lá vem as motos chegando Passando aí pra que vocês vejam Vai vir mais um Vai vir mais um Olha ele chegando aí Olha Isso É rasa É rasa Pelo meio É não Só tem pedra Boa, pode passar a vontade Pode vir pelo meio Passa aí pelo meio Já passaram bastante Vai 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 Lá vem eles Lá vem eles Isso É roxa aí Dá ela aí Dá ela aí Dá ela aí pra nós ver Valeu 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 Que bonito Que bonito Que bonito Que bonito Que bonito Nessa grande trilha aqui no Gitor Agradecemos a seu bem-denito Que deixou passar por aqui a todos que já Aê Aê Arroxa aí Arroxa aí Arroxa aí Bora aí canhão Bota fogo canhão Aê Isso aê Que bonito Isso Vai a festa Da trilha do Bochimim 2023 É só alegria Se inscreva no canal Chico e Aliança do Youtube Não esqueça de dar seu joinha Faça tudo mas dê seu joinha É Que a paisagem É Do Gitor É O encontro dos rios O rio É Rio do Palpô E também Rio do Canadá Ele se encontra aqui ó Pra que vocês vejam Aí a paisagem aqui ó Como tá bonito É o tempo se fechando E a gente estamos comemorando E a gente estamos comemorando Pra que vocês vejam como está ó Muito muito bom Só tenho uma agradecida por tudo É a trilha do Guaxinim Os meninos fazendo trilha Olha aí os meninos fazendo trilha É a trilha do Guaxinim Os meninos estão aí Eu vou por aqui mostrando tudo É só alegria Olha aí meu amigo aí Esperando o outro amigo dele Olha aí Ele tá aí na trilha do Guaxinim Se inscreva no canal Chico e Aliança Valeu meu amigo Valeu meu amigo Espere seu amigo daqui a pouco ele chega Olha aqui É muita lama Lama pra todo lado Lá vem ele E eu tô por aqui Resistando Dentro das lamas Olha ele chegando Lá vem ele Lá vem ele Isso aí Valeu Olha as outras d'água Olha pra você ver Isso aqui é O Rio Palpôde Olha as florestas Que lindo Isso aqui é lindo Isso aqui é uma benção de Deus Olha a lama Olha a lama Isso aqui é a benção de Deus Tudo isso é alegria Obrigado a todos Tá chovendo